Olá, meu amigo, minha amiga. Você e eu sabemos que o nosso país tem problemas muito complicados. Mas existe um em especial que está exigindo, nesses tempos que nós estamos vivendo aqui no Brasil, cada vez mais um empenho, um enfrentamento de pessoas como eu, você, das instituições e, sobretudo, do governo para enfrentá-los. Me refiro especificamente à utilização que alguns criminosos barra empresários fazem da fé e da religião para obtenção de recursos financeiros ou mais poder político. Uma coisa é fazer o combate a essas criaturas quando eles têm o seu representante, o falsário maior, sentado na cadeira presidencial, como foi o caso do inelegível. Outra coisa é fazer um embate franco, aberto, com o ambiente democrático, mas descontaminado desse tipo de mistura de religião com a política. Infelizmente, o clã dos Bolsonaro continua a fazer esse uso. Hoje eles fizeram uma publicação remetendo, mais uma vez, o poder político a essa questão espiritual. Mas será que eles vão continuar a enganar tanta gente como eles enganaram nos tempos que nós tivemos aqui no Brasil? O fato de a gente ter esse espaço aqui é uma ferramenta adicional para a gente desmascarar esses falsários, para denunciá-los e cada vez mais mostrar o que está acontecendo no campo concreto aqui no nosso país. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou trazer aqui algumas imagens e mais algumas informações sobre outros temas também, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você, que está chegando agora o nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, que você compartilhe se você achar bacana, se você achar legal, né? E também para que você se inscreva aqui no nosso clube de membros e não se esqueça também de mandar o seu comentário e o seu joinha, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Gente, olha, é uma questão que a gente não pode deixar de lado, porque muitos vigaristas da fé, eles têm se colocado no campo do embate político. E eu digo vigaristas porque eles são mentirosos, eles deturpam a realidade, eles fazem exatamente tudo ao contrário do que aquele que deveria inspirá-los fazia, que era Jesus Cristo. você pega o comportamento de Jesus, tudo que se sabe dele, e pega desses que se julgam defensores da sua palavra, vocês não conseguem ver absolutamente nenhuma conexão. Uma dessas figuras que agora nós podemos combater de uma forma mais franca, né? Porque o falsário maior, como eu disse para vocês, está muito mais próximo da cadeia do que qualquer outra instituição, é esse aqui. Ele colocou um vídeo com o seguinte título, Lula debocha do Congresso e é contra a propriedade privada. Vem cá, desde quando o Lula foi contra a propriedade privada? E aí ele faz um discurso aqui absolutamente insano, daquele jeito que ele utiliza sempre, né? Como eu sou do Brasil, o discurso do comunista Lula, na conferência da ONU sobre mudança climática, o COP28. Isso é uma brincadeira, gente. Como é que pode ter deputado e senador da direita, principalmente... Aí ele fala que o Lula é comunista e é contra a propriedade privada. Aliás, é o seguinte, né? Se a gente for na Bíblia, em que momento Jesus fazia pregação da propriedade privada? Ele chegava lá para os desvalidos em Roma, né? E para todos eles, ele pregava, olha, eu estou defendendo aqui a propriedade privada. Sabe, é assim, uma deturpação muito grande. Agora, falando em propriedade privada, o mentor espiritual e jurídico aqui do ex-presidente da República, o Ineligível, ele parece entender bem do assunto. A questão é a seguinte, se os seus fiéis conseguiram a sua propriedade privada com esse tipo de golpe aqui que foi lançado a eles, né? Aí eu pergunto, qual a autoridade moral dessas criaturas fazerem qualquer tipo de crítica a um governo concreto, a um governo democrático? Vamos ver aqui, vou relembrar aqui, se você nunca viu, fique com o queixo preparado, porque senão ele vai cair, tá? Eu quero desafiar você na igreja sede e nas filiais. Durante todo esse ano, todo esse ano, é você que vai fazer conforme você quiser fazer. Um envelope especial. Detalhe, né? É o desafio, né? Então você se sente assim, motivado a escutar, né? É o desafio, né? Bom, aí é o seguinte, né, amigo? Ele está definindo aqui que você tem a sua propriedade privada. Vamos ver a sequência. Você vai oferecer um aluguel seu, um aluguel, você paga aluguel? Pega esse aluguel de abril a dezembro, divide ele, um aluguel. Por exemplo, eu pago 500 reais de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que eu possa, para que o senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Então você pode pegar esses 500 reais e dividir de abril até dezembro. Ah, um mês eu dou 50, outro mês eu dou 30. Você é que vai dizer. Mas num envelope especial. E alguém aí está dizendo, pastor, eu estou pagando a minha casa própria. Você vai pegar o valor de uma mensalidade e também dividir. Do jeito que eu pago tudo, eu dividi. Mesmo que você esteja pagando a sua casa própria, né? Deu a grana lá para o esquema aqui. Se você quiser, para que Deus te dê os recursos até o final para quitar essa casa. E alguém pode dizer, pastor, eu estou morando de favor. Que a coisa está feia para o meu lado. E eu estou morando de favor. Então eu vou te dar uma dica. Você vai pegar... Que bacana, hein? Ele vai te dar uma dica para você que está na M total. Ele vai te dar uma dica. Vamos lá. 30% do que você ganha em um mês. Mas estou desempregado. Alguém te ajuda? O mês que você recebeu uma ajuda? Então você vai pegar de um mês. Por exemplo, aí em abril, pastor, eu estou vendo de favor do desempregado. Eu fiz uns biscates e recebi 300 reais. Ok. Então, a tua semente vai ser 90 reais para um ano. Entendeu? Você vai pegar 30%. Ou se você está empregado. Ah, pastor, eu ganho 600 reais e estou vivendo aqui. Moro na casa do meu pai. Ok. 30 reais. 180 reais você tem de abril a dezembro para você plantar. Esses 180 reais. Vai ser a sua semente para que você tenha uma casa. Que coisa amiga, coisa fofa, né? Então, gente. Esse tipo de criatura que faz críticas à política no mundo concreto. E hoje um dos filhotes do clã colocou. Sempre bom ouvir os ensinamentos de quem entende do riscado. Jair Bolsonaro dando mais uma aula de história e de política. Puxa vida, hein? O Brasil é um país conservador e cristão. Não adianta a esquerda querer reescrever a identidade do nosso povo. Aí ele coloca o pai dele aqui falando sobre religião, né? Sobre os valores cristãos, os valores morais. Agora eu pergunto para vocês. Vocês conseguem ver o clã Bolsonaro fazendo algo de bom no campo espiritual, no campo religioso? Algo que esteja voltado à caridade, à solidariedade, à fraternidade, ao companheirismo, à empatia? Ou a gente consegue enxergar essa gente apenas no mundo cão, praticando o mal, disseminando o ódio? Aí você me responda. E aí, eu comentei ontem com vocês que uma das situações mais perversas dessa mistura de política com religião é quando o político inescrupuloso vigarista se une a um religioso inescrupuloso vigarista. Aí a mistura é explosiva. Ontem eu mostrei para vocês um trecho de um vídeo, e hoje eu vou mostrar aqui mais outro trecho, de uma pessoa que tem um canal e que fez lá uma matéria dentro de um ambiente caça-níquel do pastor Valdemiro Santiago. Vamos pegar esse trecho aqui. Pastor Valdemiro Santiago de Oliveira, e eu pude ver, Brasil, com os meus próprios olhos a covardia desse homem. Eu pude ver com os meus próprios olhos como ele é um cara sem misericórdia, sem a menor empatia pelo seu próximo. O que ele faz é da profissão dele, não é para o bem das pessoas, mas é para se aproveitar das pessoas. Ele faz os eventos apenas e unicamente para sugar o povo, para arrecadar. É só a gente ter uma aula ali na frente, perto do púlpito, só de cadeirantes, pessoas desenganadas, pessoas com enfermidades graves. E tirar um pouco, um pouco que esse povo tem, se utilizando de uma fé que não existe nem nele mesmo. E é algo extremamente dolorido, cara, você olhar para aquela situação, porque é o seguinte, cara, muitas pessoas chegaram ali debilitadíssimas, desesperadas, angustiadas, gente com dores no corpo todo, outros na cadeira de rodas, eu vi cegos paralíticos, surdos, mudos, crianças com paralisia cerebral, outras com deformação, gente amputada, gente, pessoas que saíram diretamente do hospital para receber uma imposição de mãos, uma cura, um alívio, mas tudo o que encontraram foram lombos, de um canto a outro. Gente, então, eu vou deixar esse vídeo na descrição, que muita gente perguntou ontem que era esse, é um vídeo que tem quase uma hora, né, enfim, para vocês verem. Mas aí, o que se vê é isso aqui, o mesmo vigarista que faz esse tipo de coisa, aqui usando o poder político dele para prestar votos para a figura do inelegível. Então, gente, o momento agora da gente trazer essas coisas para o debate. Ontem eu mostrei para vocês um projeto de lei que já está no Congresso Nacional e que vai merecer a atenção de todos nós, que criminaliza esse tipo de estelionato que se faz sobre a desgraça alheia e que tem esse tipo de cumplicidade, esse tipo de promiscuidade do clã Bolsonaro com esse tipo de gente criminosa para fins políticos aqui no nosso país. Bom, eu não podia deixar de comentar isso e quero agora entrar aqui no outro assunto. Gostaria de comentário de vocês, tá bom, gente? E não é nenhum tipo de combate às religiões, às pessoas que têm fé, não. Você que está assistindo o nosso papo aqui, você consegue ter esse discernimento. Você sabe exatamente o que é que nós estamos fazendo aqui no combate a esses criminosos da fé que mancham, né, as pessoas que têm a sua fé sincera e que exercitam essa fé, né? Bom, Sabesp, texto votado é ilegal ou a polícia aparece mais do que Tarcísio. Gente, os caras estão querendo aprovar lá em São Paulo, já começaram a aprovar, de uma forma ilegal porque isso mereceria a entrega de um patrimônio público, uma aprovação via emenda à Constituição do Estado de São Paulo. Foi feito por uma lei ordinária. Eu não nutro a menor perspectiva positiva desse troço ser judicializado e o poder judiciário dar ganho de causa a alguém que não seja o setor privado. Existe uma coisa muito misteriosa. Toda vez que cai alguma coisa, interesse público, interesse privado no judiciário, o interesse privado sempre ganha, né? Então, por isso que eu nunca estimulei as pessoas que sempre foram meus alunos, né, a terem muitas ilusões diante dos enfrentamentos que acabam no judiciário envolvendo interesse público ou interesse privado. Aqui no Rio de Janeiro, nós estamos com essa situação aqui, ó. Empresa privatizada. Você dá e faz manutenção preventiva do Gandu nessa terça. Retomada da distribuição de água pode levar 72 horas. A água está seca, sumiu a água em pleno verão escaldante no Estado do Rio de Janeiro. Isso é planejamento de gente que tem preocupação com seres humanos? Isso é empresa eficiente? Detalhe, a tarifa baixou aqui no Rio de Janeiro? Não, a tarifa subiu. Então, esse mesmo tipo de arapuca que os cariocas caíram, já está sendo armada contra o povo de São Paulo. Não pensem vocês que esses deputados estaduais estão votando a favor da privatização da Sabesp junto com o senhor Tarcísio Martelada, porque estão preocupados com interesse público. Estão levando algum tipo de vantagem, sim. Ou econômica direta, ou econômica indireta, ou algum tipo de vantagem política no meio dessa promiscuidade desse tipo de entrega de água que pertence ao povo para os bolsos de poucos. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço. Mais tarde a gente volta que tem muita coisa acontecendo. Tchau.